O feijão sabe a musiquinha? Claro, né, pô? Para ele contar para a gente aí. Irado. Cara, primeiramente... Ele está aprendendo um pouco. Ele está aprendendo um pouco. Cara, primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo, todo mundo que vai ouvir depois. Que, pô, nós queremos contar bem claro para vocês, a audiência que vocês têm no Brasil é incrível. Todo mundo comenta, todo mundo vê. Acho que isso é bem legal. Doa quem doer. Acho que, pô, está passando informação, isso que é importante. É isso aí. E, cara, o que eu faço é trabalhar. Trabalhar com o que eu gosto. Gosto muito do que eu faço. Estou muito chateado com algumas coisas que vêm acontecendo, mas não tem jeito. Todo trabalho está sujeito a isso. E, cara, meus professores me passaram um legado, cara, que eu vou seguir a reza da minha vida, que não vai ter jeito. Não tem o que vai me comprar, não tem o que vai me levar. E não é nem questão de bandeira, cara. É questão de gratidão. Tudo que eu aprendi. Então, Fijão, aproveitando já para aumentar nessa entranha aí, desses problemas aí que aparecem, mas sem citar nome nem nada, outro dia a gente recebeu aqui um ouvinte falando assim, Ah, mas vocês não acham que é muito mais fácil o professor perder o aluno e o aluno se dá bem na vida e o professor já tem tudo e não precisa de nada? Eu até fiz um comentário curto com o Rafa aqui e falei assim, muitas vezes, alguns atletas que estão sendo campeões aí hoje em dia, o Fijão passou mais tempo com esses atletas do que com os filhos dele. Dentro e fora do tatame. Aí o cara vai perguntar, ah, mas o que é que tem? Então, quer dizer, o Fijão abre mão de muita coisa para formar um atleta e aí daqui a pouco o cara oferece o que quer que seja. Eu e o Fijão já conversando sobre isso. Se o cara chegar para o Fijão e falar assim, cara, tem uma proposta para tu, 10 mil dólares. O Fijão fala assim, irmão, vai mesmo, que é bom para a tua vida. Agora, o cara não oferece nada. Vem com a mariola cortada e fala assim, não, vem que tu vai ser campeão, é vendendo sonhos demais. Então, essa foi uma outra coisa que falou. O cara falou assim, você é contra o cara receber salário? Eu falei, como? Todo mundo tem que receber salário. Aí, passou um tempo, o cara veio aqui e falou assim, não, a gente não paga salário. Então, esse é tudo aquele vendeção de sonhos que às vezes não vem nem do cara que está lá, não. Às vezes é da galera da internet que fica vendendo um sonho aí que não existe. Cara, mais uma vez eu vou falar para todo mundo que me para e me faz essa mesma pergunta. Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Porém, da maneira que tem feito que eu não acho legal. Eu acho que a mudança da personalização do esporte é importante. Tá legal, que ótimo. Só que uma coisa foi bendita, eu vou te falar. Cara, as pessoas não contam. Eu já estou exatamente há 13 semanas viajando sem ficar em casa. O meu filho menor tem exatamente 2 anos e 10 meses. Ele me ligou ontem. Ele falou para mim, papai, você vem para a minha casa quando? Porque ele acha que eu não moro lá. Que doideira, né? Ele acha que eu não moro lá. Porque eu estava no Brasileiro, depois fui do PAN, fui no Brasileiro. No Brasileiro eu tive que viajar, já estou aqui nos Estados Unidos agora há 4 semanas. Então, quer dizer, as pessoas não veem esse trabalho. Só ver só, o professor está bem. Está bem. É, mas ninguém vê que eu tive que lutar na terra, que eu tive que ficar meses e meses com um salgado no Rio de Janeiro. Isso aí ninguém vê a história. Se eu estou bem hoje, que eu construí a minha história para estar bem. Cada um tem que construir a sua história, pô. O cara pegar o barco andando do outro é mole, pô. O cara sofrer, o cara fazer um legado, isso aí ninguém tem preço. É isso que eu penso. Eu vejo assim, feijão, tem uma molecada aí que vai pela onda mesmo, tal, beleza. Mas eu tenho certeza que um cara que conviveu, não vou citar o nome de atleta, foram vários, mas uns atletas que conviveram com o Feijão, sei lá, 7 anos, todos os dias da vida, e hoje vai para outra equipe e não tem uma relação com o Feijão, eu tenho certeza que esse cara vai se arrepender em algum momento da vida e vai falar assim, puta que pariu, cara. Esse cara, Feijão era do caralho. Normalmente o que acontece, né? E eu não tenho como refazer isso. É, normalmente o que acontece, o cara vai ficar mais velho, sempre tem aquele cara que vai chegar e falar assim, ô, tem alguma coisa que você se arrepende? O cara vai falar, porra, quando eu era mais novo, ó, pisei na bola, ferrei. Mas você não acha que essa... Eu não vou falar conscientização, porque eu acho que é mais uma questão de caráter, né? Tem que começar com o atleta também, cara. O cara falar, ó, time out e vamos... Porra, vai lá e fala com o meu professor, vai lá e fala... Porque essa galera não tem empresário, né? Eu acho que isso é um grande problema que sai desse, tipo, ô, vem aqui, vamos lá, vamos lá, tal, não sei o quê. Se o cara tem um empresário, alguma coisa, o cara chega e fala assim, não, cara, tem que falar com o meu empresário. Como não tem, devia automaticamente direcionar para o professor, para o mestre, não sei lá como que é chamar e falar, porra, fala com o cara lá. E isso não acontece, né? Eu andei conversando com os amigos meus psicólogos para analisar esse pessoal que troca de academia sem motivo ou que dá motivos futas. Ele deu, sabe, ele fez um parâmetro de alguns. Muitos têm problemas familiares. Já vem com a base familiar muito problemática. E a cabeça dele é muito, sabe, com problemas. Então, quando ele não se identifica muito com esse professor, mesmo ele ficando cinco anos, seis anos com esse professor, ele não se identifica muito, a mudança para ele é muito fácil. Porque ele não consegue se identificar. Os que se identificam sempre têm problemas no futuro. Pode perceber, mesmo mudando, os que são identificados com o professor e mudam, eles sempre levam algum problema junto, tristeza, não conseguem ter a performance legal. Ele, sabe, não está sempre no local legal. Ele sempre falta alguma coisa para ele estar no local melhor que ele acha. Então, analisando um pouco mais a cabeça psicológica do aluno. Eu acho que eles têm que mudar de academia, sim, de novo. Eu acho que isso vai ficar gravado. Eu acho que o cara tem que mudar. Só que quem está recebendo essas pessoas, faça uma anamnésia primeiro, de onde ele está vindo, por que ele está indo, como é que é a família, como é que ele gosta de ser tratado. Porque muitos desses garotos vão, no meu caso, vão, comigo não tem volta, né, cara? Não tem volta, porque eu acho que o cara fez uma escolha. Se está indo é porque não está bom, né? Exatamente. Se não está bom, porque eu estou sempre em casa. Eu adoro minha mãe de paixão, brinco com ela todo dia. Mas eu não troco de mãe, não, cara. Minha mãe é minha mãe. Todos os problemas a gente resolve dentro de casa, eu e ela. Está ruim, mãe? Porra, a comida foi ruim, mãe. A comida foi ruim, a gente resolveu e ela a comida lá. Eu não vou levar para a outra mãe da rua. Que isso? Que loucura é essa? Então, se está ruim, parabéns. Mas, Feijão, essas pessoas que têm essas opiniões não são pessoas que viveram o jiu-jitsu. Essas pessoas que aparecem e falam não, o cara tem que ir mesmo. Lógico, para ele, ele quer bagunça, porque ele não viveu. Ele não foi ajudado por alguém. Ajudado eu não digo dinheiro, não. É um conselho, como os caras da Nova União, eu tenho certeza que alguns te deram numa hora crucial da tua vida. Seus companheiros de equipe que estavam no seu lado. Então, a galera, hoje a internet, a gente vai lá no... Daqui a pouco a gente vai lá no comentário do YouTube lá da gente responder os caras. Tu vai ver as barbaridades que o nego fala. Por quê? Falta de conhecimento. O cara não tem conhecimento do que está falando. Então, eu venho aqui... O Rafa está aqui, não me deixa mentir. A maioria das vezes eu falo assim, gente, isso é só a minha opinião. Geralmente eu vou estar errado, mas eu vou ficar com a minha opinião, porque eu vivi isso lá atrás. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou aqui. Eu não entrei na internet, li comentário e estou comentando, não. Eu comento do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu sei. Eu não tento ter razão em nada, mas eu passo a minha visão do que está acontecendo. Mas é bem isso, cara. As pessoas pegam muito bonde andando, muito comentário, sabe, sem noção na internet. Ah, mas tem que ir. Você não pagaria salário para ele? Claro que eu não pagaria, nem eu recebo salário, que eu não vou pagar salário para ele. Mas nem recebe lá também, pelo que o cara falou aqui. O cara da Drenhar, veio aqui o Pimentel. E eu perguntei, perguntei, Rafa. Perguntou, perguntou. Vocês pagam salário? O cara falou, não pagamos salário. Quando o cara arruma um patrocínio, ele recebe o que ele... O patrocínio é do cara. Ao invés de ele receber uma passagem, ele recebe a passagem e recebe o dinheiro da passagem. Então, realmente, eu não consegui entender os comentários das pessoas. Algumas coisas são alternadas. Pô, Feijão, você tem que deixar o garoto porque você não vai ter dinheiro para pagar aí para ele. Claro que eu não vou ter dinheiro para pagar para ele, cara. Que loucura. Imagina se todo atleta que fosse formado eu vou botar salário para ele. Que loucura é essa? O dinheiro vem de onde, Feijão? Ninguém tem dinheiro no jiu-jitsu. É loucura. É diferente do cara querer ser jogador de futebol e ele se mudar do Ceará para o Rio de Janeiro para jogar no Bangu. Porque não é que ele vai ganhar ali. É o dia que ele quer sonhar ganhar igual o Neymar. 60 milhão por hora. 500 milhão por dia. Não é isso. Olha o cara lutador de jiu-jitsu mais bem-sucedido. Quando é que ele ganha? Não é pouco, cara. Não dá para almejar isso. Difícil. A gente está engatinhando nisso aí. De novo, só para a gente acabar com esse assunto. Eu sou a favor. Do jeito que é feito que não é legal. Porém, eu acho que estão fazendo de uma maneira... Estão querendo fazer. Vamos tocar o barco. Estou nesse meio agora. Vamos ver onde vai parar, né, cara? O negócio é o seguinte. Vamos lá. Acabei... Aproveitar que vou fazer um comentário aqui. A gente vai responder lá o negócio do YouTube ou não, Rafa? Vamos, vamos. A gente pode dar uma passada por aqui. Tá, vai aí. Tem uma lá que eu quero responder com gosto. Eu não leio todo o episódio. Uma do cara falando que eu desinformo, que eu não sei de nada, que o ADCC paga melhor que a BGGF. Peraí, quer ver? É porque parece que o ADCC desse ano vai pagar 100 mil. Não vai, não. Parece que é o que anunciaram. Diz que o parque... Eu vi esse comentário também. Entrei no site. Entrei no site oficial dele de instalar a premiação. Eu vou te falar já, já, os números. Porque, como o cara falou que eu desinformo, eu não sou nem repórter, não. Não deveria nem fazer, mas também eu não sou burro. Então, vou só para o cara... Fala o nome dele para a galera... Eu estou tentando achar aqui. Peraí, eu lembro desse... Aqui, ó. John Deddy Colvis. Tipo... Já não está legal. Já não bota nem o nome dele. É. Pô, Pé, tu está muito mal informado. Então, o Mundial paga o mesmo que o ADCC? Tu faz afirmações sem fundamento nenhum. Falar com falta de informação é falta de respeito pelos ouvintes. Que o Rafa não saiba, eu dou de barato. Mas, Pé, se você não acompanha mais o jiu-jitsu, não vale dizer nada. Tem que melhorar e muito. Então, eu falei o Mundial... Não é Mundial. É a VGGF e o ADCC. Não dá para você dividir. Então, eu vou falar para o inteligente lá que ele acompanha. Eu lutei o ADCC, eu ganhei e eu sei a premiação. Isso não é o que ele acha. Aí, eu fui fazer uns cálculos rápido e eu fui pegar a fonte segura, porque, como ele jogou no vento que ele não sabe nem quanto é, eu fiz uma conta básica aqui. Bem básica, bem simples. Eu peguei a premiação da IBGGF no ano, do ano que tem o Brasileiro, tem o Mundial e tem o GP, que eles vão fazer. Eles vão fazer mais GP esse ano, mas não está certo, que é o de 40 mil. Está certo. Então, contando nesse ano, a IBGGF vai dar de premiação fazendo uma conversão do real para o dólar do Brasileiro, a IBGGF vai dar uma premiação de 254 mil dólares no ano de 2022. Aí, eu fui ver no site do ADCC, isso não é minha opinião, não. O site do ADCC está lá. 230 mil dólares de premiação. E isso é premiação total? Total. É o que vai ser gasto em premiação. Lá tem luta, melhor luta, melhor isso, melhor... Sim, sim. Eu contei tudo isso. Isso é o site deles que diz lá no final de uma premiação total de 230 mil dólares. A IBGGF vai pagar esse ano 254 mil. Aí tu fala assim, pô, Pé, mas nem é tanto mais. Não, é que a IBGGF faz todo ano o ADCC de dois em dois anos. Então, a IBGGF paga não mais, mas mais que o dobro do que o ADCC. O nosso inteligente aí, qual o nome dele? Das Coves? É Das Coves? É das Coves? As coisas que ele tentou fazer em inglês, né? Agora tu vê. O cara quer dizer que ele acompanha o jiu-jitsu mais do que eu. Da onde tu vem, campeão? Quem tu é pra tu querer falar que entende mais jiu-jitsu que eu, que tu acompanha o jiu-jitsu, larga de ser bobalhão. Então, você vai dizer que o número não mente. Então, a IBGGF esse ano garantido pode ser que seja mais. Pode ter outros GPs menores que eles estão fechando aí com a... Isso eu não tô... Isso aqui eu não tô inventando, não. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não. Eu liguei pra IBGGF e falei assim, esse aqui são as premiações que vocês têm? Sim. O que vocês têm mais? E olha, e só não é mais, só não é mais, porque eles botam a premiação de acordo com a texta escrita. Então, tem feminino que tem três atletas escritos. Mas poderia ser muito mais a premiação. Entendeu? O que eles se propõem a fazer é muito mais. Agora, um cara, Zé Dascovo, vai querer me... me tirar pra pangaré de que ele acompanha jiu-jitsu, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Ó, agora, ele mesmo, ele faz um outro comentário na... Ó, aí tem o rsun1805 que foi e falou. Eu vou ler o comentário desse cara e aí o comentário do... do... do Daddy Colvis aí no... no comentário desse, tá? Porque aí é interessante pros dois... Ih, o feijão caiu? Não. Ó, aí o rsun1805 que ele fala sou somente praticante do esporte, 100% amador e pratico porque gosto. O investidor do Drinhard coloca muito dinheiro no esporte, ajuda bastante pessoas e muita gente o critica. Deveriam dar apoio para termos quanto mais investidores possíveis. Se o jiu-jitsu quer ser profissional, tem que passar por essas coisas. Pessoas trocam de empresa por vários motivos e não somente financeiro. Aí, o... John... Isso que o feijão está falando. O cara que está sentado no sofá de casa vendo o jiu-jitsu pela televisão e achando que o cara chegou lá no feijão semana passada, pegou a faixa e foi campeão, ele não vivia. Então, ele vai falar o que ele quiser. Aí, ó, o John Dad Colvis foi lá e falou em todos os desportos isso acontece. Isso me leva a dizer que o John Dad Colvis está em Portugal, inclusive. A gente tem uma audiência fudida em Portugal, viu? Em todos os desportos isso acontece. Mas no jiu-jitsu, por alguma razão, os atletas devem gratidão eterna aos seus professores e não podem ir para nenhuma outra equipa porque vai dar errado. Eles devem continuar infelizes para que seus professores continuem infelizes. Mentira, mentira. É o primeiro, cara. Nunca falou isso. Isso é mentira. É só falar primeiro. Então, mais uma vez, provavelmente, esse cara deve ter começado no jiu-jitsu semana passada, não sabe de nada e lê na internet. Aí está tudo bem. Está desculpado, campeão. Não sabe de nada. Mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso. E o que o cara está falando, mais caras da Adriana para doar dinheiro? Tu acha que doar dinheiro para os outros é vale? Se você ficar na porta da tua casa todo dia e vai ficar dando dinheiro para o mendigo que tu acha que vai acontecer alguma coisa, você tem que mudar a vida dele com dinheiro que vai entrar de algum jeito. Uma coisa de doação não é o que eu quero. Eu não quero que alguém doe. Por isso que eu estou falando da minha experiência. Eu já vi vários empresários. O Feijão já viu isso. O cara chega lá, quer brincar de dinheiro. Uma hora ele cansa porque o dinheiro não volta. Esse é o problema. A gente precisa achar um sistema onde a coisa funciona sozinha, onde o atleta ganha dinheiro. Ah, o BJJF está fazendo agora um trabalho legal de botar uma premiação que todo mundo pedia e hoje está sendo colocado. O cara campeão do ranking já ganha 15 mil dólares. Então, se você se dedicar, você tem uma luz no final do turno. Na nossa época, o Feijão não tinha. Ah, vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Ah, mas tu vai ganhar um kimono? De repente, se o cara do kimono gostar de você, porque nem sempre o melhor que leva o kimono, não. Então, eu entendo os caras da internet de qual o cara falou assim, ah, eu sou praticante. Legal, irmão, tu pode ser praticante. Eu já chutei uma rebola, por isso eu vou lá na Pitaco, na CBF, na FIFA e vou dar a minha opinião. Eles fazem o que eles quiserem lá. O que eu estou falando é a opinião de um cara que vive isso todo dia. Eu dou aula de jiu-jitsu todo dia. Eu vou para o campeonato de jiu-jitsu igual o Feijão, vai quase toda semana. Ana. Então, a gente acabou de falar aqui, Feijão não quer que o aluno dele, se amanhã alguém chegar para o aluno do Feijão e falar assim, irmão, estou com uma proposta aqui para tu, você vai treinar aqui nesse lugar 100%, vai ganhar 10 mil dólares por mês. O cara não precisa falar com o aluno do Feijão, não. Se falar com o Feijão, o Feijão vai mandar ele ir. Isso eu tenho certeza. Eu dei o exemplo do meu filho do Feijão. Se alguém oferecer 10 mil dólares para o meu filho hoje, eu falo assim, vai, aproveito, mas não tem. Esse dinheiro no jiu-jitsu ainda não existe. Não, isso aí é impossível. Esse John, John o que mesmo, Rafa, o nome dele? John Dascove. John Dascove. John, eu ouvi te falar, cara, se tiver mais eu querendo botar o dinheiro no jiu-jitsu, traz ele para o jiu-jitsu, por favor, cara. Por favor, que aí vai ficar legal. Porque isso não existe. Isso é utopia sua, cara. Feijão, afasta só um pouquinho, porque está metade do seu rosto só. Tem utopia dele, cara. Não vai aparecer tantos caras assim. Porque o dinheiro, o cara investe e não vai ter retorno. É, mas... Poucas marcas têm retorno. Feijão, o cara da Adriante veio aqui e falou que ele quer retorno. Não, mas quer retorno? Quer retorno, não sei como. Vai ter retorno agora. Ele vai querer fazer site, vai botar os moleques para trabalhar. Será que ele vai empregar os garotos? Não, tudo bem. Isso aí é problema dele, mas eu perguntei para ele e minha pergunta não tem dinheiro de volta. Não, não, aí... Ele falou que achava que dava para empatar. Acho que foi isso que ele falou. Ele falou que até esse momento ele consegue empatar o investimento. O lutador do jiu-jitsu, eu vi uma coisa dessa semana até legal. O cara competidor do jiu-jitsu é o cara que menos investe no jiu-jitsu. Sabiam disso? Porque o competidor bom do jiu-jitsu ele não compra kimono, o competidor bom do jiu-jitsu ele não compra camisa, ele não investe no jiu-jitsu. Então, a roda não gira. Porque o bambambam, o bão da goiaba, ele não investe no próprio jiu-jitsu. Então, a roda não vai girar nunca. Isso é utopia, gente. Isso é utopia. A gente tem que parar com esse negócio de utopia. O cara sentado lá no sofá querendo dar opinião. o meu grande amigo discorda e te corre. Mas foi muito bem agora. O cara está sentado no sofá querendo dar opinião uma coisa que ele não pode. Não é assim que a roda vai girar. Se só uma academia ganhar, se só uma academia ganhar, vai acabar a brincadeira. Vai acabar a brincadeira, vai acabar, porque eu não gosto de perder. Se eu começar a ir para o campeonato só perder, eu vou parar de ganhar. Vou lá fazer o quê? Ele sabe quanto eu gastei para vir no Mundial? Ele sabe quanto eu gastei para o Limpano-Americano? Do sofá dele lá, ele acha que sabe. Ele acha que sabe quanto que os outros pagam. Rafa, eu e Feijão, a gente suou, não é de caô, não. A gente suou dentro do tatame para o jiu-jitsu. Eu, ele, mais um montão. Para o jiu-jitsu estar onde é que está hoje. Eu não estava no meu sofá deitado, não, falando em internet, não. Eu botei a minha cara lá. Feijão botou a cara dele lá. Feijão, depois de botar a cara dele lá, ensinou um montão de gente para ir botar a cara lá. E eu fiz a mesma coisa. Aí agora vem o cara do nada, que ele está lá em Portugal, lá, Zé Dascove. Ele está achando que agora ele é o dono da verdade. Se ele puder dar o currículo dele aí de campeão, de professor, ele ajuda a nós, que a gente cala a boca aqui e bota ele para fazer o negócio. É bom, deixa o cara falar, pô. Aí a gente responde e está tudo certo. Rafa vai querer chamar o Zé Dascove para ser entrevistado aqui. Caraca, já pensou? Debate? Não, igual eu falei, Feijão, Feijão pode me ajudar que o Feijão conhece essa turma aí. Teve um, um, eu juro, não é deboche não. Eu não conhecia o irmão do Isaac Baense. Eu nunca vi, aqui juro, não estou falando deboche não. Eu nunca vi ele competindo, eu nunca vi, eu conheço o Isaac desde a sua, juvenil e tal. E aí ele foi, ele falou lá no vídeo, falou assim, não, só fala merda para mim. Aí eu falei assim, não, beleza, sua opinião. Mas, eu falei assim, todo mundo que tiver uma história no jiu-jitsu e ia falar assim, pô, vai falar uma merda minha aí, quero ir aí. Eu falei para o Rafa, a porta está aberta, se quiser vir aqui conversar, a porta está aberta. Só que ele, por acaso, eu nunca conheci. Ele, já lutou? Cara, esse garoto que eram pequenos, todos treinavam, né cara? Se ele teve carreira esportiva, eu também não levo também. Mas eles todos treinavam, porque o Fábio, todo mundo treinou o Fábio, né cara? O Fábio é um porra, um puta do professor, né cara? Ele tira todo mundo, tem jeito. É, e teve uma outra história também, que o cara falou que o Isaac ligou para a mãe dele, que a mãe do Isaac ligou para o Fábio, falando que o Fábio, isso é, o Fábio falou para mim, e falou para tu, tu sabe disso, ele chegou para mim e falou assim, cara, tu acredita que depois daquilo tudo lá, da história dos teus alunos, o irmão do Isaac Baense foi na porta do meu projeto chamar meus alunos para ir para a Grinhardt. Aí eu falei, porra, negão, o que é que tu fez? Ele falou assim, eu me ligaram na hora, eu voltei, peguei um pedaço de pau e fui atrás dele, avisaram a ele, ele saiu com o leão, ele falou, não, isso é mentira, isso aí está resolvido, isso aí está acertado, mas eu não estou mentindo, não é mentira minha. Agora, se o, se o, se o, se o, 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 o Fábio Andrade se resolveu com a mãe, se resolveu com o Isaac, aí é uma coisa, está tudo certo, mas não vem dizer que eu estou mentindo, né? Posso, você acha válido ter um vídeo de dois minutos 237 segundos, que é tipo um, um highlight de um vídeo que o Fábio Gurgel fez falando da, da história com a, com a Adrien Arte. Pode, pode supor para a gente ver? Depende do convidado, o convidado é que manda. Você acha interessante? Você acha interessante? Tem que fazer uma síntese desse vídeo, não? É, dois minutinhos. Dois minutinhos. É que se eu falar, eu não... Você vai debater esse vídeo depois? Lógico. Aí sim, aí o feijão é lógico. Entendeu? Lógico. É igual a história que eu falei aqui também quando o cara estava lá e que eu falei assim, compraram os alunos do feijão e o Fábio Gurgel falou assim, vem cá graduar eles e o feijão foi graduar no seu cu. Essa história, não foi o Fábio que foi falar comigo, não. O Isaac, sei lá. Não, não, foi um dos patrocinadores deles lá na época que me pediu para me graduar eles. Vocês estão vendo o quê? Aí eu falei, cara, não tem cabimento uma coisa dessa, não foi? faz o trabalho completo. Cara, que tela que vocês estavam vendo ali, Pé? Estava o... a cara do Fábio Gurgel e... Ah, estava? Estava, e depois apareceu a cara do feijão. Ah, então, peraí. Aí, pode soltar. Ah, tá beleza. será que tem áudio? Vê se vocês escutam o áudio. a gente se escutam o áudio. A gente se escutam o áudio. A gente se escutam o áudio. Tá ouvindo? Tô, tô. De cara, sim. Tem rivalidade, como a gente tem com outras academias. Tem um agravante? Tem. Por quê? O Gingart foi um problema para a aliança enquanto ele estava dentro da aliança. Porque existiam atitudes do Gingart que conflitavam com o que a gente imaginava ser o melhor caminho. E isso foi um dos sinais de que essa relação, uma hora, podia esticar demais. Eu tenho uma consciência muito tranquila a esse respeito, porque eu tentei muito. Eu fiquei no meio dessa confusão, porque o Gingart realmente forçava, convidava, não, não, convidava os garotos das nossas academias. Era um canibalismo dentro da equipe. O que o Mário colocou no post dele, na verdade, isso acontecia mais... mais frequentemente, inclusive, na Aliança de São Paulo, o que gerou um estresse com o Maico que estava à frente da equipe de competição. E eu fiquei ali no meio tentando fazer com que todos entendessem que a gente juntar mais forte, que seria melhor adequar e tal. Eu comecei diversas vezes com a direção do Gingart nesse sentido. Mas, de uma hora, que eles entenderam que eles precisavam seguir o caminho deles. Então, existe um desalignamento de formas de trabalhar. E aqui, sem nenhum julgamento de valor. Estou dizendo que está certo e está errado. Simplesmente, eles pensam diferente da gente. O que a gente não ouviu? a partir do momento que eles saíram da Aliança, os nossos problemas acabaram. Eu não preciso pensar em Gingart em nenhum segundo do meu dia. Eu não trabalho em função do Gingart. Eu trabalho em função da Aliança. Eu faço a Aliança ser o melhor que ela pode ser. Quem preferiu ir para o Gingart, sem nenhum problema, uma escolha pessoal, vá para o Gingart. Agora, o Gingart é uma outra equipe. Aliança e a Aliança são de baixo? Claro que são. Nós somos equipes de competição. A Aliança precisa começar a ganhar. Pode ser que o Gingart hoje tenha maior na competição e a Aliança faça outras coisas além disso, mas são duas equipes separadas, são duas equipes de competição e é assim que tem que ser o desenvolvimento de todo mundo. Eu nunca usei a Aliança de comprar alunos de ninguém, absolutamente. o nosso problema era quando era dentro, era um capitalismo interno, aquilo não tinha muito sentido. Mas, mesmo assim, eu também não criei briga lá. Em nenhum momento eles decidiram sair e, uma vez que eles decidiram sair, aí sim a coisa se separa e a gente está tudo certo. Então, não existe nenhuma razão para ficarem com esses ataques, nem de um lado, nem de um lado. Basicamente, isso aí é um resumo do vídeo. Bom, eu acho que ele tentou ser mais lúcido possível. O que aconteceu foi, acho que isso é realidade mesmo, entre aspas, porque no momento que eles entraram, ele poderia ter sido contra, quando começou a brincadeira do canibalismo, não só dentro da academia dele, nas outras academias, ele poderia ter sido contra, se exposto, depois, galera, estão dentro da minha academia, mas eu sou contra. Ele poderia ter falado, mas ele não falou porque era bom para ele no momento, então ele continuou. O resto, ele está defendendo a parte dele da aliança, está certo ele, o dono da aliança, ele tem que defender. Essa briga, eu vi alguém falando essa semana também na internet, essa briga que teve, a IBD Retrojeta Ft que tem se pronunciado, que teve uma briga no ginásio, e ela não se pronunciou, se acontece com outras pessoas, ela poderia até ser a bíblia de punição e não teve nada. Afasta um pouquinho só para a gente te ver. Não teve nada, não teve nada e eu acho que isso vamos tocar o barco. Briga sempre teve, sempre discussão, sempre teve, apenas, sabe, ficou muito esse glamour porque foi uma coisa que estava, uma coisa que eles eram parceiros e uma animação para a outra. Entendeu? Não vi nada demais. Vou fazer uma analogia aqui. Vou fazer uma analogia aqui. A história do Fábio Rogel Cadriarte é o seguinte, é igual aquele cara que conheceu a mulher casada, teve um caso com a mulher casada, a mulher casada largou o marido e casou com ele e depois ele descobriu que ela estava com o outro. O que ele esperava? Porra, ele pegou o Isaac que abandonou o professor dele e trouxe achando que ele ia ser fiel a ele. Agora ele está com o outro, porra, é isso, caralho. O nego não pensa, porra. Ele só está chateado. É verdade que o Fábio, como queria ser campeão, ele estava... Existem boatos que o Fábio não queria os caras competidor, não da Dream Art, mas os competidores na academia dele. Porque a academia dele ele ia de playboy, caraca, não queria bagunça. Aí ele achou legal criar a Dream Art para tirar os moleques competidores da academia dele. Aí foi legal. Agora, todos os moleques da Dream Art viram e falam que a gente é bonzão, vamos nós aqui. Aí está ruim agora? Aí não dá, né? Difícil. Vamos ver mais uns comentários. Luiz Cordeiro, parabéns pela coerência. Único canal onde o BJJ é discutido sem falsidade ou torcida. Aí o Zé Cove foi lá comentar também. Além de discutir o BJJ sem falsidade ou torcida, também discute sem informação e sem respeito. Só quem foi campeão mundial absoluto de pano merece respeito. que todo o resto não sabe nada de jiu-jitsu. Mas quem falou isso? Mas quem falou isso? O Zé Cove. Feijão, tu é campeão mundial absoluto? Não sou não, cara. E eu te respeito? Pô, graças a Deus. Muito mais do que muito campeão absoluto? Esse cara, ele caga pela boca o tempo inteiro. Mas essa é a última vez que a gente vai falar dele, tá? Ele está tendo muita atenção pelas merdas que ele está falando. Olha como o cara fala uma merda tão... Acho que ele não sabia que o Feijão vinha. pra ficar bem claro, eu respeito o Feijão muito mais do que muito campeão mundial absoluto. Só pra ficar bem claro aí. Aí essa narrativa dele... Aí tem uma parada interessante aqui, Alberto Júnior. Uma pergunta pro Pé. Pé, por que você saiu da Barra Grace? O que aconteceu já que você foi um grande campeão da equipe? E o que você pensa a respeito hoje da equipe Grace Barra? E se você se arrepende de ter saído? Não, então, não fui eu que saí da Grace Barra. A Grace Barra se tornou uma outra coisa. As pessoas falam... O Feijão é dessa época que não era a Grace Barra, era a Barra Grace. A Grace, isso aí. Depois ela virou a Grace Barra. Eu continuei com o pensamento da Barra Grace. a Grace Barra mudou, a Grace Barra virou comercial, a Grace Barra... Só que eu continuei, eu continuei lá na Barra e os caras foram para a América e mudaram o pensamento. E eu não concordo até hoje com o pensamento deles. Então, não me arrependo porque não fui eu que mudei pelo fato de... Os caras mudaram o pensamento e eu não concordo com o pensamento deles hoje, o que não tem problema nenhum. Eu não estou falando que os caras estão errados, não. Eu só estou falando que não é o que eu acredito. Igual o Feijão está falando aí. O cara da Adriarte veio aqui e falou do lado dele. E aí eu concordei com o lado dele dele ajudar as pessoas que tiveram problema. Eu falei, pô, do caralho. E ninguém achou que eu tinha mudado porque eu estava achando a Adriarte bom. Não, não. Eu continuo pensando igualzinho eu pensava, só que a arte, a parte social me surpreendeu e eu falei, pô, do caralho e dei parabéns aos caras. É isso. Eu não mudei, não. Vamos lá. Ivo BJJ, vocês têm que mostrar mesmo as irregularidades do jiu-jitsu? Realmente vocês vêm dar luz às informações e às partes vêm dar as explicações? Vamos lá. Jesse Lacerda, irmão, só pelos relatos do empresário da Adriarte, ele já faz muito mais do que um monte de equipe juntos. Ah, mas ele só paga as despesas. Isso é pouco? Está de sacanagem. Quem não quer ter a oportunidade de só treinar para se firmar no esporte? Se fosse só essa ajuda já seria coisa para caramba. Ué, mas você vai treinar só com a despesa? E vai viver de quê? Não entendi essa aí, não. Uma pergunta, Rafa, Rafa, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Pé e para você. se todas as academias de jiu-jitsu virassem equipes, como é que iria ter a continuidade do jiu-jitsu? Se parassem de ensinar e só competir isso? Não, não. O que o Feijão está querendo dizer é o seguinte, se virar um time, não vai fazer sentido o cara começar a dar aula e ensinar, porque ele já vai perder o cara para lá. Então, ele vai parar isso, não. Isso é um. Como é que vai ter a continuidade? Segundo, como é que vai virar essa multipotência do jiu-jitsu? Como é que a gente vai disseminar o jiu-jitsu por aí? Esse salário todo aí, vai vir de onde? A minha pergunta é só essa. O dinheiro vem de onde? Não tem almoço grátis em lugar nenhum, irmão. Vai vir de onde? Quando cada academia tinha dois, três campeões, esses dois, três campeões conseguiam mandar um para a Europa, um para dar aula. Agora tem 30 campeões da sua academia, como é que tu vai fazer isso? Quando todo mundo faz chapeta, como é que tu vai fazer? Explica para mim. Como é que vai ser feito? Essa é a pergunta. Só que, de novo, eu entendo a galera da internet que não viveu, que não sabe do que está falando, que tem opinião voltada para nada, da própria opinião. E, provavelmente, esse cara foi o cara que pulou de academia em academia. mesmo sendo mesmo sendo amador, mesmo sendo faixa branca, já pulou de 3, 4 da academia. Então, ele se identifica com isso para poder parecer que ele está certo. E está tudo certo a tua opinião, campeão. Só não vem querer achar que, pô, eu não entendo nada de jiu-jitsu, eu não vivi nada de jiu-jitsu, eu estou desinformado. O cara, ele tem informação do Instagram. Eu acho que a parada, a galera fica tentando comparar, por exemplo, com, sei lá, com futebol. Inclusive, um cara comentou até assim, ah, se o Flamengo viesse contratar o cara, não ia dar tanto problema. Mas não é isso, entendeu? Não é. O futebol, o cara vai lá, o cara bota um contrato, um contrato de 4 anos, eu vou te pagar 20 milhões por ano. Entendeu? Mas o jiu-jitsu não tem isso. Não, não, Rafa, não é isso, não. No futebol, eu conheço empresário. O empresário, por 7 anos, vai lá e paga um salário para o moleque para assinar com ele. Aluga uma casa para a mãe. O cara investe para lá na frente receber. No jiu-jitsu vai receber da onde? É isso que eu estou dizendo, os caras ficam falando, ah, tem que profissionalizar o esporte e tenta comparar com, por exemplo, com o futebol. Mas leva um tempo, o dinheiro tem que vir com o futebol. É, é exatamente o que eu estou dizendo. A gente está falando a mesma coisa. Mas já tem pessoas fazendo isso aí, no jiu-jitsu. Então, auxiliando atletas para ganhar em cima. Eu também não vejo problema nenhum. Já tem gente fazendo isso. Não, não tem. Se achar que vale a pena, está lindo. Exatamente, pô. É cada um, cada um. Eu concordo com tudo. Esse é o problema. Eu só não vejo o dinheiro no final da pirâmide, lá em cima. Não vejo o dinheiro. Ainda. Eu acho que um dia vai ter. Na nossa época, não tinha nada. Eu e Feijão, já lutamos por um kimono. Na melhor da hipótese. Quando tinha o cara, exatamente. pagava a inscrição, pagava o ônibus, pagava o lanche para voltar para casa. Se ganhar, é um kimono. Rafa acompanha a jiu-jitsu há quanto tempo? Eu acompanho... Cinco. Há dez anos? Ah, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Do... Do... De 2014, 2015 para... Ah, vamos lá. Década de 90. Não, é, é. Espera aí. Tinha três campeonatos por ano. Quando tinha. Três campeonatos por ano. Quando tinha. Isso só dava para ser campeão o mesmo cara. Para tu ganhar, tu tinha que ser campeão do... Ganhar do cara. Hoje em dia não, né, cara? Tem... Porra, se você botar na ponta do lápis, vai ter... Outros finais de semana tem campeonato. Todo final de semana tem campeonato, exatamente. Tem. Tem. Na IBJJF, que é o que a gente segue, tem de final de semana e tem três campeonatos. Um na Europa, um na Ásia, um no Brasil. Um na América. Tem três campeonatos. Ah, é. Então, é claro que o esporte está crescendo. É claro que eu, um dia, espero que todo mundo receba salário. Eu espero que um dia, mais na frente, uma empresa contrate o Feijão para ser líder de uma equipe. Isso tudo é o meu sonho. Só que não venha me vender esse sonho de que... Feijão, sai da Nova União agora, vem para cá, dar aula aqui de graça, que daqui cinco anos tu vai ganhar. Não vai. Aí o Feijão fala, você está louco? É, exatamente. É, e a parada é assim, o que acontece com essa galera na hora que o milionário muda de ideia? É. O Feijão, dentro da Nova União, já teve uns 15 casos disso. Na Igreja do Bar, teve uns 20. Toda vez é um cara novo. Uma hora que ela fala assim, e estou gastando aqui, mas cansei. É isso. É, vou, vou, quero agora ajudar o alquete do Pibolim. E aí? É, só que de novo, o Feijão está aqui e não vai deixar mentir. Eu não sou contra, eu não tenho problema nenhum, mas seja honesto, cara. Seja honesto. Chega, no primeiro contato, porra, irmão, estamos com a proposta aqui para tu. Não fala não, irmão, deixa eu falar como eu posso aqui. Feijão, a minha arte está querendo me fazer uma proposta. Ué, irmão, ouve lá. Qual é a proposta? Isso, 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 isso. Feijão, me ofereceram isso. Pô, irmão, isso aqui, pô, isso aqui não vale a pena para tu não. Porra, tu consegue mais do que isso. Ou, pô, boa, não tenho como te segurar aqui, vai lá com Deus, te desejo sorte. É isso aí. A gente não está pedindo nada de anormal, um pouco de ética. É, não, e é perfeito, é perfeito. É perfeito. É a tal da profissionalização que os caras falam, tem que começar por aí, ninguém rouba o jogador de time de ninguém. É, e avisa para o Zé Dascovo que a gente não vai ler o comentário dele mais. Não vai ler mais. Eu não ia nem falar, mas, ó, vamos lá. Não, hoje a gente vai ler, hoje a gente vai ler, vamos dar uma moral para ele para ele ficar falado. já acabou, eram os últimos. Já acabou dele, mas a partir de hoje... Aí tem uma galera celebrando, hoje tivemos o pé de pano raiz descendo a lenha, quem não quer ouvir o que é dito aqui, que cria o seu podcast. Exato, mas é isso. Agora, eu falei isso, eu falei isso outro dia para o cara, o cara veio falar alguma coisa do Poatã, que eu tive com o Poatã aqui falando, e aí o cara falou, ah, você não sei o que, não sei o que lá, eu falei, meu irmão, é fácil, cara, faz teu podcast, chama o Poatã para ir aí no teu podcast. Fala o que quiser. E aí você faz as perguntas que tu quiser, cara. Exatamente. Só que é o seguinte, Feijão, a gente fala aqui, eu e Rafa, a gente vem aqui, a gente não ganha nada, gasta dinheiro. Vamos no... Peraí, 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 dá lá, vai botar que... Vé shampoo, vé shampoo. www.manscape.com Aliás, tem um código novo agora no Manscape para a gente, pé, MMA hoje. Porque eles tinham feito o MMA 1, sei lá, faz uns três meses que eu falo esse código errado aqui no programa. Mentira. Por isso que não vendia, né? Aí eu mandei um e-mail para a mulher, eu falei assim, você pode fazer um código chamado MMA hoje? Ela falou, ah, tá bom. Ai, caramba. Mas é isso aí. A parada é o seguinte, a gente vem aqui, a gente, por exemplo, eu e o Rafa várias vezes, eu estou viajando agora, a gente dá um jeito, a gente se acerta, às vezes a gente faz num dia, o Rafa tem um compromisso, a gente faz num dia, seguinte, por quê? Porque a gente quer comentar sobre o jiu-jitsu, porque a galera, cada um só vai lá na internet e fala que é bonito. Ah, o aluno do feijão foi campeão lá, tá, ah, mas que roubaram o aluno do feijão, ninguém quer falar, ninguém vai falar, vai deixar passar batido. E aí, daqui a pouco, o feijão está errado, assim, fecharam o maior vacilão, tratavam os caras mal lá, por isso os caras foram, olha como é que a coisa vai passando nos anos, vai acontecendo. Telefone sem fio, né? Mas a bomba do jiu-jitsu, que a gente não comentou, foi o doping do preguiça. Fala aí, a gente vai chegar lá ainda, calma, calma, feijão, feijão vai comentar. Tá no comentário aqui, calma que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Isso foi problemático, Olha lá, Big Oso, deu o que falar a semana. Big Oso, o Big Oso ainda é membro do canal, viu? Big Oso merece toda a moral, porque o bicho é membro do canal. Aliás, se eu não me engano, é o membro número um do canal. Baixa Preta, professor, escola lá em Minas. O Big Oso, cadê? Pergunta o Big Oso se ele é campeão mundial. Absoluto, solta a restrição. Olha lá, irado, o episódio da resenha Black Belt Jiu-Jitsu no Brasil e Jiu-Jitsu nos Estados Unidos foi irado. Podia ter uma aqui. Ah, olha lá, ele quer que você faça, igual você fez Jiu-Jitsu no Brasil e Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. É, a gente fez um debate com, foi eu, Feijão? Lange Comprido. Lange Comprido, foi bem legal. Caralho, que irado. Olha lá, podia ter um aqui. Pé, esse ano a premiação da DCC será dobrado, informativo. é desse ano por causa da luta do Gordon. Eu sei, mas está no site deles. Aham. O oficial, eu acho que isso aí é um patrocínio que eles arrumaram. Isso, é uma grana extra e para aquela luta específica. Então, mas aí é um patrocínio que os caras vão receber, A premiação. A premiação, Rafa, entra aí no site. Não, não, eu sei, eu sei, não, o que você está falando está 100% certo, Pé, só que aí a luta do Gordon com o André Galvão é um patrocínio, mas quem paga vai vir pelo ADCC, entendeu? Tipo, a premiação é, seja lá qual for a premiação do ADCC, mais 100 mil dólares para aquela luta só. E é esse mundo só. E eles ainda assim continuam com menos... É, se você botar de dois em dois anos. Dois em dois anos, é isso que eu estou falando. É. Neto BJJ. Cara, eu acho que esse cara, inclusive, é o cara que... Ah, não, não é. Não perco um episódio de vocês, sou muito fã do programa, na verdade, já era do Resenha Black Belt e do seu também, Rafa. Só não assisto ao vivo, porque é muita diferença de horário, pois moro na Inglaterra. A gente nem faz ao vivo, a gente faz gravado justamente por isso. Então, Marcos Henrique, Henrique, ele mandou três comentários, tá? E numerou eles. Comentário um. Passei a semana toda maratonando os episódios, pé de pano muito irreverente, trazendo muita informação, máximo respeito. Comentário dois. Essa semana, o Pena caiu no doping e perdeu o título absoluto. Toda vez que um campeão cai no doping, vem o questionamento de por que a IBDGF não testa todos os atletas que compõem o pódio, ou pelo menos todos os campeões. É muito caro? Ou é um posicionamento da própria federação? O Pena pegou só um ano de gancho, pelo fato dele ser reincidente, a Pena foi muito branda, eu mereci uma maior. Outra dúvida, é que ainda hoje existe muitos atletas de alto nível que usam doping ou é apenas uma pequena parcela. Como eles fazem o ciclo, se tem ajuda de nutricionistas e especialistas? A Feijão. A Feijão está até se retorcendo ali. Cara, vamos lá. Primeiro, eu acho que tinha que ficar vago o título, é injusto botar o segundo ou o terceiro, quem seja, porque ele não foi testado. Isso aí é injusto. Todo mundo sabe, então todo mundo que perdeu para o cara tinha que ter chance de voltar. Eu acho injusto. Opinião minha, porém, não sou dono da verdade. Mas justo não é. Justo não é. Porque o cara perdeu porque foi testado, o outro pode ter tomado o que foi e não foi testado. Exatamente. Então eu acho que ele ficar vago o título. Segundo, a segunda pergunta dele, se é caro, eu não sei quanto custo, aí o Petro pode até perguntar para mim que acho que ele se informou um pouco melhor. Eu acho que é caro porque nós faríamos para todo mundo. Para testar? Seria fazer para todo mundo. Eu acho que no mínimo tinha que fazer para o campeão e vice porque aí o cara perder e aí se os dois campeões caírem, o campeão e vice caírem, fica vago. Mas é o seguinte, a IBJJF, qualquer dólar, um dólar, eles lutam, o Ufa já não sabe como é que funciona. Se você for lá dar uma ideia, eu tive uma ideia genial que vai resolver o problema aqui da área de aquecimento, vai custar 3 dólares para a Fasca S? Não vai resolver. Uma pesquisa muito profunda e detalhada que eu fiz aqui agora, que demorou 13 segundos, diz que custa entre 2.500 e 3.000 dólares por atleta para ser testado pela usada. Não vai fazer para todo mundo mesmo. Não vai mesmo. É enviado, gente. Se fosse 500, não faria. Ô, Pé, mas beleza. Eu acho que uma coisa que a pessoa tem que ter na cabeça. A IBJJF é uma coisa privada. Eles têm que faturar. Lógico, mas as pessoas interpretam errado. me indagaram essa semana também. Pô, Fijão, você é conta receber dinheiro? Claro que não, pô. Era que o moleque é mais e ganha dinheiro. Mas o problema é, se eu sou o dono da empresa também, eu ia te pagar o mínimo que eu consigo. Peraí, eu quero ganhar, pô. É lógico. Ah, mas a gente não está tendo valorização. A gente não está... Cara, vamos voltar 20 anos atrás, vamos lutar como a gente não estava, então. Então, eu vou reclamar para ver se chegar onde chegou. o dinheiro tem que vir para poder ir. Ele não sai do lado. Só estou falando. Eu repito de novo. Foi o que falaram para mim. Quanto esse competidor casca com jiu-jitsu? Nada. Esses moleques que estão em alta aí. Vou te falar, os 40 primeiros do pódio, os caras não compraram um kimono há cinco anos. Então, o dinheiro não gira, pô. O cara nem... O nutricionista, ele pede para o funcionador porque ele não paga o nutricionista. Ah, o Feijão falou do nutricionista aí. A gente não respondeu a pergunta do cara e o cara perguntou se faz o doping e parece que muita gente está tomando doping, por que não cai? Então, eu vivi muito isso no UFC. Eu lutei no UFC e acompanhei muitos atletas do UFC. O UFC é um testando o atleta no dia e o UFC é o outro testando o cara randomicamente. É, que a comissão atlética treina ele no dia, testa ele no dia da luta e o UFC contrata a usada para fazer teste surpreso. Se você souber o dia que você vai ser testado, é muito fácil por lá. Muito. Que é o que acontece na IBGE. O cara sabe que vai ser testado uma vez em um ano. Ele brinca no dólar. Quem usa dólar. Pouco usa ninguém de nada. Mas quem usa, brinca. Agora, se você falar assim, para você lutar o Mundial, você tem que fazer o teste em janeiro e abril. Aí vai dar complicado. Você não? Quer ver melhor? Brinca no campeonato desse aí e vai nos marrom. Nossa senhora. Nunca mais. Nunca mais. E eu vejo que o cara, e eu vejo que ele tem história no jiu-jitsu, que o cara assume mesmo que toma e o cara se inscreve na faixa preta. Fala assim, mas se ele for para a final, acho que ele tem que perder. Todo mundo sobe disso. Só que, pô, é ruim a gente viver num esporte desse. Eu acho que isso deveria, eu acho que isso deveria ser a primeira, a primeira ideia da IBGE era fazer um, eu sei que é muito caro como a usada faz, porque o UFC tem muito atleta, mas o que a usada está fazendo agora. Por exemplo, aquela menina, Tayhane, ela foi pega no doping uma vez, ela pegou cinco anos. E nem dá para dizer que ela é campeã por causa do doping. Ela é boa de jiu-jitsu, ela nem é fortona, nem nada. Aí pega um cara que cai no doping, e aí o cara cai no doping de novo, o cara pega um ano. Então, aí vem a parte da pergunta. Diz que ele pegou um ano de gancho, e pelo fato dele ser reincidente, vocês acham que a pena foi branda? Ou merecia... Ó, eu, com a minha idiotice em relação a conhecimento de atleta, de competição, essas paradas, eu falei o seguinte, eu falei, olha, um cara que luta no nível que o Felipe Pena luta, o que entra no corpo dele ali é responsabilidade dele. Você concorda? Porque o cara veio e falou, ah, porque o meu médico passou isso, e eu usei, e não sei o que. Meu irmão, você vai num lugar que o cara é testado e é sério, aí a gente usa de exemplo, por exemplo, o UFC, os caras não tomam nem garrafinha de água que tá aberta na academia, os caras não sabem o que tem dentro. É dois anos de gancho pra Fabrício Verdun, campeão, lenda, e os caras não estão nem aí, cara. Os caras não estão nem aí. Eu vi um, eu vi um, eu vi um post dele falando que, que o que ele tomou nem faz diferença, o caráter, mas eu andei lendo e diz que aquilo é pra, aquilo ali é pra regular depois do... Tem a ver com testosterona também, não tinha isso? Não, não, não. Então, aquilo ali faz o teu corpo produzir testosterona. Aí o nego diz que, mas o que produz chega no máximo no nível normal. Só que, como você bota não estou falando que ele foi o caso dele. Claro, claro. Eu digo, vai parar, vai falar. Eu falo o seguinte, eu li sobre isso e normalmente o cara toma um ciclo, aí o teu corpo para de produzir testosterona, pra o teu corpo não dar um baque, você toma isso, pro teu corpo voltar a produzir normalmente, pra você não entrar no colapso. Isso foi o que eu li numa pesquisa sobre o produto. Eu não estou falando que é o caso dele. E vale lembrar, vale lembrar que mais da metade dos produtos que são banidos pela usada não aumenta a performance. Eles mascaram o uso de alguma coisa que aumenta a performance. Eles não deixam o cara tomar soro na veia. Por quê? Porque a bag de plástico que o cara usa pra botar o soro é a mesma que os caras usam pra fazer transfusão de sangue e fazer doping desse jeito. Então eles banem o soro porque a substância que tem no... Eles testam pra substância que tem na bag plástica que vem o soro. Olha que doideira, cara. Então é... O cara fala Ah, mas é porque isso daqui não dá nada. Se tá proibido tem um estudo. Certeza. É lógico. Eu acho que sobre a pena, Rafa, eu acho que na usada lá pro jiu-jitsu quem assume só pega um ano. Acho que é regra também, se eu não me engano. Todos os jiu-jitsu se assumiram eu tomei mesmo. Acho que só pegou um ano. Acho que é regra. Vou até procurar pra você. Mas acho que todo mundo que assumiu pegou só um ano. Quem falou que não tomou e quis bater a perna até o final pegou mais. Quem assumiu acho que só pegou um ano. Entendi. E aí a terceira pergunta acho que a gente já respondeu. Com preguiça perdendo o título o título ficou com o Felipe Andrew. Ficou com ninguém, tia. Ficou com o Felipe Andrew. Ficou com o Felipe Andrew. Mas como? Dois. Ele postou isso aqui. Ele postou o campeão absoluto perdendo na semifinal? Ele postou isso aqui faz uma hora. Na sua opinião era merecido ou deveria ficar vago? E a gente já respondeu. É, mas não existe isso. Um cara não foi testado e um cara não chegou nem na final. Pois é. Pois é. Bom, era isso. Eu falei os principais aí tem uma galera elogiando obrigado e... E só. E Zé das Coves acabou pra tu, irmão. Foi famoso hoje. Ah, e o Israel o Israel baiense mandou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carinhas rindo. Foi só esse o comentário que ele fez. Então, foi até bom perguntar o Feijão que o Feijão já foi. O Feijão podia chegar aqui e falar não, não, não. O irmão do Isaac Baiense pôr, na faixa amarela ele lutava. Mas aí o Feijão no caso não tem informação então eu vou ficar sem saber. Se o irmão do Isaac Baiense eu me refiro ele irmão do Isaac Baiense porque eu não sei nem o nome dele. Mas eu vou falar o seguinte. Irmão, se tu quiser botar teu currículo aí eu leio semana que vem. Vou te dar essa moral. E também acabou pra tu. Última vez que a gente vai falar de você aqui. Última vez. A gente fala aqui como eu falei que pode ter pessoas no jiu-jitsu que eu discordo e que eu acho que é errado o que faz mas como igual eu falei se o Fábio Gurgel mandar uma mensagem que ele falasse pô, eu queria participar pra falar contra você será bem-vindo o cara é uma lenda do esporte. qualquer pessoa aqui que tiver uma história no jiu-jitsu é minimamente considerável será bem-vindo. Agora o cara que não fede nem cheira a opinião não faz a menor diferença não vai ter mais voz aqui não. Mas a gente até dá uma vez, né, Rafa? Zé da Escove Zé da Escove irmão dos Agpaenses estão por fora não, Rafa tu vai lá na hora dos comentários tu vai ler, ler, ler o Zé da Escove não lê e nem fala você pediu pra falar do currículo dele eu tô aqui na BDJ Heroes eu vou ler pra você ah, peraí não tá aqui não tá aqui não chegou? não, não tá ele mandou pro fax tá chegando a gente manda a gente espera ele tá chegando vai pro fax então aí você vai ler normalmente como que se fala anota o nome dele aí Zé da Escove pula silêncio e quando for e tiver lá na página do YouTube lá irmão dos Agpaenses pula e não fala mais nada cansei 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 feijão muita moral pra esse espangaré aí bora, vai toca toca, Pé tem mais? tem mais perguntas aí não, né? não, aqui acabou aqui acabou e a grande notícia que eu tinha era a única coisa que teve mesmo essa essa semana era a parada do pena do preguiça é isso aí então voltando nesse assunto aí cara eu acho que o cara que é pego no dobro eu acho o cara que é pego no dobro porra é uma mancha tão grande na carreira por qualquer motivo por qualquer que seja o motivo ah, errei é uma mancha no currículo acho que não é uma coisa de no jiu-jitsu o nego acha bonitão o cara pega no dobro depois ele tá tudo certo ele toca o barco entendeu? eu não acho que isso é um negócio legal mas quem somos nós né, Fijão? isso aqui a gente só pode falar porra o cara que é os caras querem proibir a gente de falar porra querem proibir a nossa opinião aí tudo vai virar verdade aí é foda não tem jeito acho que hoje em dia as pessoas estão procurando performance performance querem ganhar a qualquer custo muito mais rápido tem um preço né cara aí vai ficar isso aí e o Feijão que acompanha como eu as faixas coloridas deve estar se enchendo de bomba nas faixas coloridas não vai chegar lá não vai porque é o seguinte o Feijão aqui que é um técnico e vai poder me corrigir se eu tiver errado se a opinião dele foi diferente eu acho o seguinte o atleta começa fraco de força e ele treina treina melhor a técnica melhor a técnica na faixa azul na roxa ele pá começa uma preparação física na marrom ele dá uma melhorada na preta ele tem que chegar forte se ele for forte na azul ele queima um montão de etapas e não aprende ele usa muito mais a força estou falando alguma merda aqui Feijão claro que não e o problema é que ele não vai aguentar também hoje em dia o Jesus está tão mudou tanto está tão valências físicas potência força resistência que o tempo hábil dele está diminuindo então os caras que treinavam 12, 13 anos antigamente foi campeão com 36, 37 anos Xande tentou lutar hoje esse ano matava bem ainda os caras ficaram muito tempo essa molecada não vai conseguir ficar muito tempo eles estão parando com 27 anos 28 anos porque eles começam com 17 cheio de bomba forte e bom guindagem parabéns campeão só que com 20 e poucos anos ele vai parar vai fazer o que depois da vida nada é exatamente é igual o carro se botar um montão de quilômetros atrás no carro ele não vai até um montão mas o cuidado dele de dirigir pouco ele pode ser eu acho que é mais ou menos isso só que o cara que começa na azul tomar anabolizante ele está perdendo oportunidade porque quando você não tem a força tem que se virar ali né Feijão tem que dar seu jeitinho foguete quadril se ajeitar na defesa aprender a defesa agora se tu é fortão empurra o cara ele levanta que é o que a gente vê nas ruas a maioria das vezes teve uma luta lá no o aluno Feijão não me engano foi na final da absoluta me conta o cara da arte que o aluno Feijão ia aí e o moleque levantava levantava no final não botou porque é isso o cara faz até uma hora o jiu-jitsu prevalece o feijão está aí pode até ter umas lutas que o cara é muito forte ganha a luta mas ganhar sempre eu acho que não não vai não tem como e ele vai parar muito cedo aí depois no futuro ele vai chorar não sabia o que fazer porque ele não teve de idade porque ele não teve acompanhamento não tinha trabalho psicológico vai parar com 27 anos vai ficar fazendo o que? vai ficar vegetando da vida não vai ter mais nada para fazer é isso que acontece é isso aí eu vou até parar para eu não ter que parar tão cedo o meu o meu o meu questionamento Feijão eu não sei se você concorre com essa galera é o seguinte os caras pegam é contratam todo mundo nesse eu não estou falando só da Adriana não estou falando de todo mundo geral Aliança Atos todo mundo que contrata aí os caras contratam tá igual o Feijão falou o cara contrata um montão aí ele fica lá com sete campeões mundiais e aí o cara não tem escape né porque a nova união tem nova união no mundo inteiro e tal aí o cara é campeão mundial ele vai lá e o Feijão arruma para ele lá para Guatemala dar uma aula arruma para não sei aonde e aí os caras e aí é claro que a performance é é influencia porque é campeão igual o Feijão falou ninguém vai lá para igual o cara da Green Art falar que ah não a gente faz um projeto social faz junto com o querendo ganhar o campeonato igual o Faibur já falou a gente faz querendo ganhar o campeonato normal está tudo certo aí o problema é que e os caras que não ganham eles vão para onde isso aqui é a grande pergunta não tem vaga para todo mundo não tem espaço para todo mundo e faz o que larga para lá essa que é a minha questão não vai ter no futuro não vai ter eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer para todo mundo pelo futuro não vai ter essa é a grande coisa a gente veio de uma época que a gente tinha três campeões na academia dois academia com um só aí fácil esse campeão tu faz um monte de coisa com ele enquanto tem 20 campeões bons na tua academia como é que a gente vai fazer não sei o que vai ser feito não sei realmente eu não sei essa é a pergunta que não quer calar só que a galera da emoção da internet se alguém chegar se alguém chegar hoje aqui Feijão um cara que não entende nada de jiu-jitsu não passou nunca lutou nunca treinou se a gente perguntar para ele a história é o seguinte Feijão tinha um aluno e a Diniart ligou para ele e falou vem para cá que eu vou te dar uma moral aqui aí o cara fala assim claro pô tá certo é óbvio agora o que aconteceu até o cara chegar ele convidou o aluno do Feijão por quê? porque o aluno do Feijão era bonito era engraçado não convidou o aluno do Feijão porque ele é campeão e o que ele fez para ser campeão treinou com Feijão então peraí o outro lá vai falar não o cara tem que ser fiel fiel não mas ele tem que ser sujeito homem honesto Feijão receber uma proposta aqui agora isso isso e isso Feijão ia ficar triste com a ida até ia mas ia respeitar o cara como homem agora sair pela tangente não transforma ninguém é foda é foda eu concordo sempre a minha questão é mas o Feijão continua sendo Feijão eu acho que o Feijão depositou nessa galera talvez eu como eu tenho experiência de novo não estou falando do sofá de casa não estou teclando estou falando sei como é que é treinar um atleta sei quantas horas a gente passa no patrão sei quantas horas a gente passa viajando dormindo na mesma cama comer a mesma comida ajudando às vezes tirando do próprio bolso para pagar uma passagem né Feijão de vez em quando às vezes é ótimo às vezes é ótimo Zé das Cove não vai falar nada não Zé das Cove não vai dar opinião dele não opinião dele vale de que é isso irmão agora se você tiver base no que você está falando e você tiver uma ideia coerente eu e o Feijão vamos te ouvir aqui pô o que esse cara falou faz sentido se de repente sei lá um moleque desse aí que foi para uma equipe vem aqui e fala do lado dele pô de repente eu e o Feijão fala assim pô foda também na situação chave mas podia ter falado da mesma forma podia ter ligado passava a mão no telefone e ó pô é isso o que a gente está pedindo está pedindo nada demais irmão está pedindo só um pouquinho de dignidade e eu eu se eu fosse o cara da Dinharte eu esse cara que a gente entrevistou pro tal do Pimentel aqui eu passava a mão no telefone e eu ligava pro Feijão Feijão eu tenho uma proposta do teu aluno aqui o Feijão ia ficar puto beleza mas eu fiz o meu papel é mas a gente conversou não é ele que está fazendo isso né então mas poderia ser ou poderia ser não sim sim é mas o Isaac Baiense ele tem o telefone do Feijão é ele conhece o Feijão é o Isaac que está colocando essa parada não é isso eu estou enganado tá entendendo é essa a minha questão eu não estou aqui eu não quero tolir ninguém eu quero que eu gostaria que abrissem mais times que tivessem dinheiro pra bancar atleta mas dinheiro pagar um salário ó tu vai ganhar 5 mil tu vai ganhar 7 mil tu vai ganhar eu queria tu não queria Feijão os vídeos ia melhorar porque aí ia fazer a galera se movimentar beleza mas não é a realidade hoje mas o que eu espero e foi o que o Rafa falou todo mundo tem culpa no cartório quando você convida sem falar com Feijão tu tem culpa quando você aceita sem falar com seu professor tem culpa também não dá pra tirar a culpa de um nem de outro só que se a coisa é limpa se a coisa é limpa chega mete a mão no telefone e fala assim por exemplo eu hoje se um aluno do Feijão chegar aqui e falar assim pra mim aí professor eu tô morando aqui em Tampa pra treinar aí que eu tinha eu falei segundo eu não tinha irmão fala Feijão que história é essa aqui esse aqui esse aqui esse aqui Feijão eu falei rapaz sai um safado eu já nem pego que eu não vou queimar minha amizade de anos com um cara que eu respeito e admiro por causa de um cara que se ele saiu de lá é igual tu falando é igual a analogia que eu fiz o cara pegou a mulher casada aí casou com a mulher que traiu o marido e agora tomou um susto que foi traído pela mulher nada de diferente aconteceu campeão você só se enganou é igual o Fabio já tá ali foi traído e tá chateado tá entendendo então não dá pra achar que aí fala assim não mas teve caras que saiu da aliança que ficaram tudo bem que tiveram alguma vantagem que pô foram encaminhados a dar uma aula em algum lugar igual o Feijão quando o sucesso tem um sucesso aí é lindo quando tá tudo certo né Feijão quando todo mundo fica feliz aí é linda aí a história felizes para sempre não dá pra ser diferente mas esse poucos consegue né cara felizes para sempre é exatamente só que a história de sucesso aparece legal e o cara que foi que foi pra equipe e não deu CEA o que ele tá fazendo hoje que não tem voz pra falar vão aparecer aí vão falar não fala não fala não não é nada parece nada parece nada parece como o cara que traiu e que deu errado aí ninguém apareceu só que eu falei falei aqui mil vezes já e vou repetir um milhão de vezes eu não sou contra de pagar salário só não sei de onde vem o dinheiro é isso quero ficar bem claro bem se tá gravado tá bem eu sou totalmente a favor apenas eu tenho dois pontos um podia eu ter mais equipes ajudando ou mais pessoas interessadas com o dinheiro pra ajudar e do jeito que é feito o resto pra mim tem que ter isso mesmo porque senão não tá ferrado na academia os alunos eu vejo é o que entendeu e aí o que acontece aí o feijão que faz um montão de campeão que pra fazer campeão eu perguntei pra ele aqui pra fazer campeão tem que ter dedicação amor o que faz e tempo gastar tempo aí o feijão vai fez o faixa branca Adriano te contratou fez outro faixa branca campeão aliança contratou fez outra faixa branca aí o feijão falou assim quer saber parei vou agora dar minha aulinha aqui só de aerojujitsu vou gastar no meu esporte ô Rafa eu vou te falar graças a Deus na minha andança eu viajo muito o mundo inteiro dando aula né cara porra meu trabalho é bem visto em todo lugar do mundo acho que em todas as portas do mundo eu já consegui ir o aerojujitsu tá muito aí cara tá rindo aí cara mas tá muito aí cara aerojujitsu cada dia mais é horrível horrível as coisas que eu tô vendo eu não tô acreditando eu vou eu vou eu vou dividir um caso que aconteceu aqui na minha academia semana passada não vou falar o nome do cara o cara é americano não vou falar o nome do professor não vou falar nada pra não expor o cara chegou o cara lá na minha academia a minha mulher que cuida dessa parte de assinar e tal e aí ela me ligou e falou ó tem um faixa preta de uma academia ele quer fazer uma intro class como é que faz eu falei não bota ele na aula de avançado avisa o professor vou fazer um teste nele né e aí o cara chegou pra fazer o teste e aí o cara começou a perguntar assim vem cá é quantos faixas pretas vocês tem aqui aí a minha mulher falou mais ou menos sei lá uns 10 falo faixa preta treina é só fazer pergunta tipo então faixa preta compete tem time de competição como é que eu treino ele começou a andar pelo caminho aí a minha mulher vai respondendo depois do treino ele virou e falou assim caramba o treino aqui é duro aí já mudou a postura já baixou segundo treino terceiro treino quarto treino ele foi no professor e falou assim professor eu posso voltar pra roxa eu posso voltar pra roxa caraca então só se você rolar com a faixa roxa ali pegar ele ele tava apanhando do azul nossa cara ele tava apanhando do azul e aí eu falo assim tu acha que isso aí é bom pra quem? é bom o cara que ensinou e mentiu que ele é faixa preta? não é bom pro cara que aprendeu e achou que é faixa preta? não mas aí tem um porém nesse aerobox aí era o juiz que o tem academia que o cara já sabe que é o aerobox aeros jiu-jitsu ele quer o aeros jiu-jitsu e aí tá tudo bem porque aí se entende lá só que ele nunca vai visitar minha academia ele não vai visitar a academia do feijão ele não o amigo vai falar vamos rolar vamos rolar eu sou a faixa preta aqui eu não faço a preta ele vai dar a carteirada de faixa preta e é isso entendeu? mas eu não quero ser isso o feijão não quer ser isso eu pergunto eu falo com meus alunos eu falo com meus amigos assim o cara fala assim pô quero abrir uma academia eu falei assim pensa bem antes de abrir pensa bem antes de abrir e decide o que que você quer e eu vou te dar uma dica aqui antes de tudo se você você quer ganhar dinheiro o cara quero, quero, quero mas vamos fazer um exercício aqui de pensamento se o teu dinheiro ele vem a favor de uma coisa imagina você chega lá tá com dinheiro só que quando tu entra na academia tu vê um monte de moleta um monte aí o feijão meu amigo vem visitar faixa preta bravo porra conhecido famoso pé vou dar um treino na tua academia se a minha academia é mole eu já vou querer arrumar desculpa não feijão que eu não e que não eu já tô aqui do lado eu vou lá só pra dar uma olhada aí o feijão sai de lá decepcionado é esse tipo de academia que você vai acha que você vai ser feliz academia que tu não vai querer nem aparaçar lá ou se você fizer um trabalho mais justo você vai ganhar um pouco menos de dinheiro que eu acredito que a enganação dá mais dinheiro mesmo só que o jiu-jitsu de verdade ele é mais sólido ele dura mais ele perpetua mais então aí os caras os meus amigos vão na academia dá um treino e falam assim caralho os caras aqui são duros eu fico feliz ou fico triste se o cara chegar na academia do feijão se eu passo há anos é o cara chegar na academia do feijão o feijão já sabe que é duro imagina o cara chegar na academia do feijão e falar assim ô feijão os teus alunos são mole Rafael já tive várias visitas na academia os caras falam pô jiu-jitsu é jiu-jitsu vocês é razoável como é que é já tive várias eu tô até falando cara aqui é mais oberto se quiser dar o treino treino aí sai triste sai triste lá a brincadeira é diferente mas sai triste é foda tá entendendo mas e não dá pra você achar que lá na academia do feijão só os competidores são duros é todo mundo duro porque duro faz duro ele só faz os campeões novos porque tem os antigos treinando duro faixa preta de 40 anos faixa roxa de 30 anos porque você precisa eu falo assim quando eu abri minha academia nos Estados Unidos eu só tinha faixa branca ruim a primeira leva de caras que ficaram o jiu-jitsu não é tão bom agora a segunda que pegou esses caras mais duros já ficou melhor aí a terceira leva já ficou melhor e assim você vai plantando e colendo é assim não adianta não tem outro jeito tem outro jeito só que a galera hoje o que a galera faz a galera vai contrata quatro faixas azul cinco faixas roxas seis faixas marrom três faixas pretas e os caras treinam em sisi só que eles esquecem do fundamental se você não tem um professor esses caras não evoluem se você não tem um professor que é o que eu vejo muitas vezes esses caras indo pra essas academias grandes e campeão e se o cara não é aquele talento nato que porra o feijão sabe quando tem um moleque que faz isso aí não tem jeito isso aí pode cair na mão de qualquer um que o moleque vai se virar mas tem um outro que precisa do talento nem assim sobrevive tem uma academia relativamente perto aqui que eu já tinha ido e tal que tinha um amigo meu que dava aula e esse meu amigo foi embora e o e o cara é faixa preta brabo campeão mundial e tal e voltou foi embora pra casa entendeu tava tava morando aqui na América fazia muito tempo tinha guardado uma graninha e voltou voltou pro Brasil o cara pegou um dos faixas pretas que esse cara tinha tinha graduado e o cara começou a puxar aula lá e a qualidade não é a mesma apesar do cara um faixa preta duro tal não sei o que o cara não ensina igual não tem a mesma didática tal não sei o que a academia do cara tá 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 capengando agora e não quer dizer e não quer dizer que o cara é faixa preta campeão mundial ele vai ser um bom professor não não tem nada a ver uma relação zero com a outra né Feijão vou te falar que agora existe o cara que dá muita aula na aula bem o cara que dá aula só pra competidor e o cara que sabe administrar isso tudo é difícil juntar as três coisas numa só pessoa é entendeu aí de repente o cara pô eu dava aula bem mas não sei gerenciar aí eu só dava aula pra criança bem tá ferrado não tem jeito não tem jeito é cada um na sua e o cara acha que quer pular a etapa aí ele afundou a academia é complicado quando o mundo acha eu já vi as pessoas comentando assim eu quando eu abri minha academia aqui o Feijão provavelmente lá no Paraná não foi diferente quando ele começou ele comeu uma broca foi difícil todo mundo acha que Feijão chegou lá no segundo mês tinha um montão de campeão a academia tava votada e todo mundo já não é assim e quando eu abri a academia aí eu já vi amigo falar pra mim assim ah, mas também tu é campeão mundial aí eu falei assim porra, se eles soubessem que ser campeão mundial não tem nada a ver com o business ele não tem noção se você não trabalhar direito você no business pode ser campeão mundial vou dar um exemplo o Bochecha dava aula na Flórida campeão mundial não sei o que não adianta não é assim não tu tem que trabalhar ali bunda no tatame tem que organizar tem que saber fazer o business não adianta acho que até pior ser campeão mundial hoje em dia o cara é campeão mundial ele não consegue ficar focado ele foca só nele ele não consegue focar nos alunos ele não consegue passar o conteúdo ele quer ir embora ele quer treinar quer ir embora descansar pior, não adianta eu tive uma história engraçada quando foi no ano de 2005 eu passei uma temporada na Califórnia e eu falei assim pô cara querendo abrir uma academia aqui e aí tinha um cara um amigo meu eu até encontrei com ele alguns anos atrás muita coincidência eu encontrei com ele em 2005 e eu porra eu tava indo pro europeu em Madrid no aeroporto andando assim o cara me grita pede plano pede plano e pô cara esse cara muito gente boa me ajudou muito quando eu tava lá a época e aí ele o business dele era fazer business plan para as empresas para a academia ou para a empresa não, para a empresa grande ele falou assim para mim Petro, sabe quanto custa o business plan? eu falei assim não ele falou assim custa mais de 250 mil dólares porque se o business plan é bem executado a empresa não tem como dar errado que o cara escolhe o lugar certo que o cara faz todos os custos todo o planejamento e dá muito trabalho um business plan para a empresa bem feita dá muito trabalho o cara tem que ir para campo o cara tem que pesquisar é uma coisa assim aí o cara virou para mim e falou assim aí eu falei assim não mas mesmo assim mesmo que eu comece num lugar pequeno uma hora eu vou conseguir o cara falou assim não no teu caso a pior coisa que você pode fazer é você começar num lugar ruim porque o cara vai na internet vai te procurar vai ver que tu é campeão mundial ele vai vir com a expectativa lá em cima e quando ele chegar na tua academia ele vai estar tão decepcionado que ele não vai querer nem fazer e aí quando eu eu passei três anos da minha vida lá na Flórida na minha primeira locação e era uma locação que eu achava que o lugar era ruim só que eu tive eu consegui entender que o ruim era eu eu não sabia fazer o negócio e aí e aí eu e aí eu mudei para um outro lugar e o e é o lugar onde eu estou hoje só que hoje eu tenho três lojas era uma só era bem pequeno e aí o cara eu vi um cara entrando na academia e fazendo a senhor por cima para cima para tudo e uma cara de decepção e eu falei assim caralho bem que o Fernando me avisou e foi quando eu aluguei a sala do lado sem dinheiro e aí eu fiz uma academia maneirona que é aquela lá que tu viu Rafa sem a terceira parte só a primeira e aí e aí eu porra aí o cara olhava e vocês chegaram e falaram porra maneiro e aí o negócio começou a andar então as pessoas acham que você ser campeão mundial você tem um nome se tu não administrar igual o Feijão falou tu pode dar aula de criança bem se tu não der de adulto bem e não organizar o business bem não vai funcionar ah eu organizo bem mas não dá aula bem então não adianta e o mais importante é o cara de business é ele conscientizar que ele não sabe fazer o cara fala pô eu não sou bom de venda não contato alguém que é bom de venda ah eu não sou bom com criança não então contrato alguém que é bom com criança ah eu não sou bom com isso aqui não então contrato alguém é o único jeito da empresa quando o cara acha que ele é bom de tudo sem ser as grandes chances dele se arrobar tem essas aí isso aí foi minha experiência minha experiência de vida então tem gente que fala pra mim ah mas também se não fosse o jiu-jitsu eu tava fulido se eu me virei no jiu-jitsu que é difícil pra caramba depois de ser campeão ficar na merda sem dinheiro e me reinventar abrir uma academia e fazer da cena porra se eu até catasse lixo ia ser um lixeiro do caralho porra o cara ia dar o prêmio é o melhor catador de lixo aí vem o Zé da Cove e fala é porra Zé da Cove Zé da Cove acabou pra tu hein Zé da Cove e o irmão do Isaac Baez acabou pra eles Feijão semana que vem terça-feira sete e meia mesmo horário fica de olho no link aí que o Feijão vai virar convidado fixo e hoje e hoje eu tenho igual eu falei assim com o Feijão falei do Feijão que um atleta dele eu dei o exemplo dele mas é de todas as pessoas e hoje eu não sou um cara assim super amado pela galera do Jiu Jitsu mas todos os caras que eu respeito e admiro me respeito e me admiram também então eu prefiro muito mais ter admiração a respeito de um Feijão do que mil pessoas que estão no Jiu Jitsu hoje em dia isso é o que eu levo mais de valioso na minha carreira no Jiu Jitsu é que as pessoas que gostam de mim que eu tenho a relação gostam de mim de verdade pelo que eu sou e não pela oba-oba de entendeu então o Feijão é um cara que eu já tive a oportunidade de falar pra ele ele sabe disso e eu falar pra ele Feijão estou um cara que eu admiro respeito e sempre fomos adversários na época das antigas inimigos né Feijão porque antigamente era brabo mas hoje eu falei isso pra ele Feijão hoje eu te respeito muito mais do que muita gente que era da minha equipe que estava no meu campo de batalha por quê? porque hoje depois de anos eu tive várias oportunidades de passar situações com Feijão e ver ele reagindo de forma honrosa e ver cara que estava do meu lado da trincheira na época de me decepcionar com a atitude então hoje eu tenho muita relação com cara de outra equipe e caras que eu admiro pra caramba e outros caras que perderam minha admiração total caras que porra líder de equipe aí grande que a gente fala aqui o tempo que eu era porra achava legal e quando eu cheguei próximo da pessoa pra conviver e aí eu vi só merda 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 falei tô fora quero isso não cara meu pensamento é recíproco o Pelli sabe já foi conversa diversa sempre em campeonato sempre tem nosso debate eu sempre dei o meu exemplo agora da minha mãe do exemplo pra todo mundo eu não preciso aceitar tudo que ele fala mas eu respeito tudo que ele fala porque ele tem história pra falar ele tem background pra falar sentado na cadeira do meu lado não vai sentar qualquer um que fala besteira do meu lado porque não adianta eu passei as histórias as etapas do jiu-jitsu eu quase comecei o jiu-jitsu já há quase 37 anos quer dizer eu sei quase todas as histórias do jiu-jitsu eu frequento todos os campos de batalha do mundo então independente se eu acho que ele tá errado ou não eu escuto ele eu sei que ele tem a opinião certa pra dar ou errado ou não eu vou sentar e eu vou ouvir ele é isso que ele falou de falar ele tinha inimigo antigamente burrice acho que era burrice nossa ele tinha até afastado o conflito o que eles fizeram hoje em dia é fichinha que a gente tinha antigamente fichinha mas cara a gente vem se respeitando se respeitando por isso que a gente estava tentando eu acho que eu fui o único olha só pra ter uma ideia eu acho que eu fui o único o único da Grace Barra do meu tempo que tem uma amizade verdadeira com os caras da nova união daquele tempo o único a briga era feia não podia nem se ver na rua caraca eu sou amigo do feijão sou amigo do xaolim sou amigo do robinho robinho da aula 45 minutos da minha academia vários caras da nova união sou amigo não é que os caras da Grace Barra não respeitam não falam mas a amizade mesmo de parar pra trocar uma ideia eu acho que eu sou o único é caraca respeito né depois deixa o povo que ia falar mas deixa o povo falar ele quer falar deixa ele falar por isso que eu tô falando o feijão o feijão hoje ele aparece como um grande nome como professor por muito merecimento mas poucos pouquíssimos atletas que viveu o tempo áureo do jiu-jitsu lá no comecinho passou pelo tempo dos anos 2000 que foi brabo dos anos 2010 e agora tá em 2020 e nunca parou eu sempre falo isso falo isso são pessoas que eu admiro as pessoas que estão dentro do tatame muita gente virou mestre e saiu do tatame o feijão sabe do que eu tô falando o cara vira mestre ele vai fazer outra coisa e agora mete uma coral na cintura então tem uns caras que eu admiro muito feijão gordo esses caras dão aula de jiu-jitsu viveram de jiu-jitsu desde 1991 alguma coisinha e o feijão não foi vender casa o feijão não virou médico o feijão não virou vendedor de carro o feijão não virou juiz o feijão não virou advogado o feijão viveu jiu-jitsu do dia 1 até hoje assim como o gordo todo o dinheiro que entrou no bolso dele me corrija se eu estiver errado teve envolvimento com jiu-jitsu veio do jiu-jitsu então não vai vir hoje um cara que que meteu lá que foi não sei o que eu vi uma vez o cara que foi jogador de futebol profissional cantor, músico foi não sei o que meteu praxa preta e eu falei porra, esse cara é superstar, irmão porque é difícil a gente que viveu o jiu-jitsu só já era difícil imagina o cara conseguiu fazer todas essas proezas então eu hoje dou valor o professor de jiu-jitsu professor de jiu-jitsu é aquele cara que dá aula entra no tatame bota o kimono e o feijão e a gente vê que tem gente feijão quantos gente ainda não sabe que a gente não encontra no campeonato que tem ódio de campeonato são muitos são muitos o cara não pisa em campeonato então quer dizer o feijão ele tem o sucesso que ele tem e o sucesso dele como professor de campeão pra mim é até irrelevante pela história que ele tem da pessoa que ele é é muito é muito mais muito mais interessante você valorizar a história do feijão de vivência dentro do esporte ele é respeitado em todo lugar só tem uma área que ninguém não gosta dele e não gosta de mim também que são os juízes mas de resto a galera mas é o seguinte os árbitros eles não guardam a gente não mas eles respeitam eles sabem do que a gente está falando né feijão claro tem jeito né cara é eles falam assim são chatos pra caralho porra às vezes perde a mão mas a gente sabe do que a gente está falando a gente não fala que tem vários professores lá né irmão que a gente viu agora mesmo no mundial né fazendo escândalo no final estava errado não adianta aí é difícil aí é difícil mas queria te agradecer feijão muito obrigado aí pelo tempo que passou pra gente não vai ser a última toda vez que tiver um assunto relevante que a gente precisar da sua opinião máxima aí a gente vai te contratar mais uma vez o pagamento vai ficar pra próxima mas o contrato vai estar na mão sim o contrato vai estar na mão eu que agradeço valeu Rafa obrigado por ter conhecido pessoalmente mesmo aí cara e pô pete meu telefone quando precisar me dê um grito e eu apareço e saiba que toda vez que você tiver alguma coisa pra falar você não precisa nem perguntar já fica pronto segundo ou terceiro você fala assim vou entrar aí eu já tenho teu telefone eu já se dou naquela do cara é isso aí mas é isso mesmo já entra aí você tem carta você tem carta branca pela pessoa que você é é isso aí segundo ou terceiro é só mandar uma mensagem fala que hora que hora vocês vão gravar hoje do mundo absoluto imagina se tu fosse tu ia mandar ai caralho feijão eu te respeito e nem campeão do mundo absoluto você foi caralho vou botar um cartaz para subir para montar e é o seguinte cara a gente vai falando aqui galera a gente está eu uso essas pessoas aí que fazem comentários como ensinamento ensinamento é o seguinte você tem que saber se colocar no seu lugar você pode criticar você pode discordar eu e feijão a gente já já debateu já discutiu só que a gente se respeita e você quer fazer crítica faça crítica dê a sua opinião mas não venha desmerecer o que o outro está fazendo porque desmerecer um cara como feijão que está há 37 anos no jiu-jitsu você que começou ontem é uma falta de respeito absurdo respeito a minha história eu estou no esporte há muito tempo eu vivi o esporte o tempo inteiro igual o feijão eu não tive break eu não fui vender casa então respeito se você vier aqui e der a sua opinião com respeito toda semana eu vou ler o teu comentário e vou te responder com todo carinho te dando te dando uma travada onde estiver errado vou continuar com esse jeito mas vou te respeitar agora quando você começa com o desrespeito de falar que eu não sei nada que eu não respeito ninguém que só tem aí você vai por um caminho que não é legal entendeu eu vou respeitar todo mundo vou agora tu fala assim tá falando só merda aí tu já tá faltando com respeito eu acho que tu não falaria isso na minha frente eu acho opinião minha eu acho que não falaria mas se você falar assim você falou assim pô Pé desculpa mas eu discordo de você por isso 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 e isso igual esse rapaz que falou aí ah o ADCC paga melhor que a IBGE aí se ele botasse os números lá se ele contactasse alguém eu ia dar um valor aí só que ele falou assim pá no vento sem saber de nada sem nunca ter lutado no ADCC sem nunca ter recebido uma premiação sem nada então galera se vocês quiserem discordar será um prazer eu adoro o Rafa sabe as vezes os caras vão reclamar e o Rafa fala assim não vai vir aqui não deixa vem quem quiser vir pode ser sempre bem vindo o debate e o Feijão sabe que eu sou assim o debate é sempre bem vindo eu gosto de expor a minha ideia e eu gosto de ouvir o contraditório porque as vezes até me ajuda a expor mais a minha ideia porque o cara fala uma mesquera de lá e eu ponto igual esse rapaz assim aí da escola aí falou ele falou se ele fosse lá e botasse os números o ADCC vai vai pagar não sei o que aí eu ia falar assim peraí esses números aqui ia mostrar o número mas como ele faltou com respeito acabou pra ele como outro canal pra comentar que agora tu vai ser ignorado não vão bloquear ele não mas ele vai ser só ignorado todo mundo vai lendo lá e vai achar ele deixa ele lá tu vai lendo lá e fala assim João falou isso aquilo quando chegar a parte dele tu pula e continua como se ele não existisse que é mais ou menos o que ele mais ou menos o Jiu Jitsu acha dele eu queria até perguntar pro Jiu Jitsu o que que tu faz no Zé das Coras? o Jiu Jitsu fala quem? não conheço não então galera só um desabafo aí Feijão obrigado aí pelo respeito e a admiração que eu tenho por você tu sabe que é enorme não só pelos resultados mas pela pela trajetória pelo caminho aí eu e Feijão estamos no campo de batalha muitas das vezes em campos opostos mas sempre com muito respeito e admiração e isso que vai ficar pra vida se você conseguir se você conseguir o respeito pro seu adversário isso indica que você tá indo num caminho bom exatamente porque o teu amigo é fácil teu amigo você conversa muito você se explica muito se você consegue mas se o seu adversário você consegue transformar o seu adversário em seu amigo é que você tá indo no caminho certo é isso aí abraço obrigado galera Feijão obrigado valeu Rafa valeu Pé até semana que vem valeu abraço é só e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.